Se presenta no Brasil Mix, a pareja de Evelyn e o Vertigo! Se presenta no Brasil Mix, a pareja de Evelyn e o Vertigo! Se presenta no Brasil Mix, a pareja de Evelyn e o Vertigo! Se presenta no Brasil Mix, a pareja de Evelyn e o Vertigo! Se presenta no Brasil Mix, a pareja de Evelyn e o Vertigo! Lo que pasa con un Vertigo, que en el ritmo anterior que yo vi, él respeta la danza, él respetó la danza! Y por eso está acá en esta temporada, ahora de vuelta! Entonces, la gente que no está acá es porque nos respetó y el público es el que decide al final! Entonces, por algo Mike estaba fuera, porque no gustó lo que hizo! Por eso vos estás fuera, Mike! No respeto la danza, él no! No respeto la danza! O Vertigo, sí! O Vertinho! O Vertinho respeta la danza, él! Yo respeto la danza, yo respeto los danzarinos, los danzarinos tienen mucho sacrificados, vida sacrificada, que es como Boyadeiro! ¡Ever book si el mundo agregado en el camino! Eu estou roubando, ele sabe em sério para esse português Bom, vamos a ir Mas que bizarra toda a situação, não? Ayer dizia Mike, antes de irse O jurado, ele regala um vertigo Ele não bailou, sem embargo, não está no telefone Se elimina Mike Hoje baila a novia com um vertigo A quem estava dando com todo ayer Vem Mike, apoia a Evelyn A quem estava... Não, 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 um cruce terrível Acá não se entende absolutamente nada Senhores, chega um vertigo Llega o Brasil Mix, veamos por favor Cariço